Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui para responder as perguntas que vocês me fizeram no Facebook e no Instagram Eu coloquei uma fotinho lá pedindo pra vocês me fazerem as perguntas que vocês quiserem Que eu ia fazer um vídeo, no caso esse aqui, Beb Responde, pra responder pra vocês as questões que vocês quiserem saber Então eu vou começar, gente, com as perguntas do Instagram Eu ia começar com o Facebook, mas não tá abrindo aqui nem no meu notebook Então vou começar logo porque eu não quero que o vídeo fique muito louco Aí Tatá, com dois As, perguntou Debbie, quando você vem para São Paulo? Manda um beijo pra mim Ai querida, obrigada, deixa eu até entrar no teu Instagram pra saber qual é teu nome Tainá, beijo Eu vou pra São Paulo em setembro, na Beauty Fair Então isso já está certo, as passagens já estão compradas Apenas o hotel que eu não sei onde ficar Porque todos os hotéis que eu vi perto da feira só tem recomendação perigosa E que é muito perigoso Então eu não sei ainda onde eu vou ficar, estou sem teto Mas se vocês souberem em algum hotel Não muito longe da feira Me deixa aqui que eu vou adorar me hospedar por lá A Agnes Lelis Beijo Estou editando o vídeo do especial agora mesmo Hoje ainda, sobe pro canal E aproveitando, qual a sua maior dificuldade para gravar vídeos? Porque a minha ultimamente tem sido a preguiça que me domina Beijos, amor Beijo Agnes, pra quem não conhece o canal da Sister Lelis Eu vou deixar aqui no box de informações E... Ai que legal um vídeo aqui do meu especial Qual a minha maior dificuldade? São ideias Eu não gosto de fazer vídeos muito iguais Eu gosto de inovar na edição Apesar de que estou com o meu editor estragado Não tenho editor bom no meu computador Eu estou só com um editor muito simples Por isso que os vídeos não estão editados Estão cortados Mas eu vou resolver isso logo, espero E a minha maior dificuldade é essa É a criatividade, sim Eu gosto de inovar, então É a criatividade E a preguiça também, às vezes Mas o pior é a criatividade A l-u-m-r-c-underline Perguntou Debi linda, pretende conhecer o Nordeste? E quando você vai vir para Natal? Beijos e manda beijo para mim Eu amo seus vídeos Beijo Lu E... Ai, eu pretendo ir para Natal? Ai, não tem ainda uma data Mas eu tenho muita vontade de conhecer Com certeza Eu quero conhecer Natal O mais breve possível E Nordeste Eu não sei também Quando que eu vou para esses lados Eu acho lindo por aí Nunca fui, não conheço Mas não tem data A Sabrina Asgar me perguntou Se pudesse voltar no tempo Faria algo diferente? Beijos Beijos, sabe? E eu não faria nada diferente Porque isso ia prejudicar meu futuro E eu gosto do meu futuro Do meu presente agora Do jeitinho que ele está E às vezes mudando alguma coisinha no passado Pode mudar o futuro inteiro Então Eu não mudaria nada Alô Santos Perguntou O que você recomenda Para quem está começando a gravar vídeos agora? Ai gente Eu recomendo já começar com uma Com uma qualidade boa Não digo para começar com uma câmera profissional Mas uma câmera boa E criatividade, gente Hoje é tudo criatividade Sair do óbvio Ou fazer aquilo óbvio De uma maneira não óbvia Então Faça tudo do teu jeito Do teu estilo Da tua maneira Sem imitar ninguém Sem copiar ninguém Que com certeza Tu vai pra frente E pensando só no próximo Naquela pessoa que está te assistindo Se aquela pessoa vai se interessar por aquilo Se ela vai jogar no Google Ou no YouTube Alguma dúvida dela E o teu vídeo vai resolver Então acho que é isso A Gabi C. Sanches Perguntou Deve Querida gaúcha lindona Quanto tempo tens do teu filho fofo Kiko? Adoro quando ele aparece nos vídeos Beijos meus e do povo Aoooo Beijo Gabi Vou deixar o link do canal dela Aqui também No box de informações E ela tem um gatinho muito lindo Ele tem uma história assim Que ele não tem olhinho Ele teve que tirar Enfim É muito lindo E bom Eu tenho Kiko desde De 2008 Comecinho de janeiro de 2008 Então tem que fazer as contas 2008 2009 2010 2011 2013 2014 É 6 anos Eu tenho Kiko 6 aninhos Maiara Norival Perguntou Como você faz para deixar o seu cabelo Super platinado E super hidratado? Quanto tempo Ou aplicações para o seu loiro Ficar nessa tonalidade? Meu cabelo não é platinado Eu nem quero ele platinado Ele é loiro assim Não é amarelo Mas ele é loiro assim Mas não é platinado E eu faço o cronograma capilar Eu faço várias coisas do meu cabelo Tudo que é hidratação Que dá, que eu sei que dá certo Eu faço Então eu mantenho Tento manter ele hidratado sempre E quanto tempo O aplicações do meu loiro Para ficar Bah, gente Eu tenho história Contando como é que eu fiz Para chegar nesse tom Eu vou deixar aqui linkado embaixo No box de informações Mas eu demorei Para chegar nessa tonalidade E agora eu vou deixar a raiz crescer O quanto ela precisar Para depois retocar Não a raiz em si Porque eu não gosto da raiz, claro Mas para retocar o cabelo em si Atualmente é a minha fonte de renda principal Eu ganho o que eu ganho com o YouTube E com o blog É o meu trabalho, na verdade E, claro, eu não consigo me sustentar, né Comprar uma casa, comprar um carro Comprar um apartamento Com o que eu ganho Mas eu gostaria assim de crescer E eu pretendo crescer cada vez mais Com o YouTube e com o blog Ai, gente O nome de vocês é tão difícil Se sobre nomes chiques Não dá Não dá Debbie Linda Queria saber quais seus autores preferidos Se você tivesse que ler Só um livro para o resto da vida Qual seria? Ai, que pergunta difícil Beijos, lindona Também sou gaúcha Super safã Ai, querida Beijo, K Não, onde tu é? Tem gaúcha de Porto Alegre Você só faz uma pergunta Eu respondo com outra Ai, que legal Bom, meus autores preferidos Vamos lá Uma que eu acho que vocês já sabem Agatha Christie É uma das minhas autores preferidas Com certeza Érico Veríssimo Acho que não tem como Eu não conheço ninguém Que não goste de Érico Veríssimo Então Érico Veríssimo É um dos meus preferidos também Mário Quintana Mário Quintana Desde pequenininha Nossa, Mário Quintana Stephen King Adoro os livros dele E todas as habitações Dos filmes dele Para cinema Eu também gostei muito E eu acho que Bukowski Gente, tem tanta gente Mas Bukowski também Adoro Bukowski E se eu pudesse ler só um livro Na minha vida inteira Ai, que coisa difícil Eu não sei Mas eu Acho que seria Percy Jackson Mas aí não é um livro só, né? Solários Mas eu acho que seria Percy Jackson A Emily Sampaio perguntou Uma música que não sai da sua cabeça Beijos Adoro seus vídeos Beijo E assim, Emily Não tem uma música só Tem várias Eu fiquei bastante tempo Com um Dark Horse Na minha cabeça Que é a música da Katy Perry Nossa, aquela música Fica e não sai Mas assim Música que eu paro Para escutar Todo dia e tal Ultimamente tem sido Human Connect Human Do Tokyo Hotel Eu sou meio que viciada Demais nessa música Então Eu acho que essa música Está Está no momento Eu escuto ela todo o dia O dia inteiro No carro Em casa Tomando banho Vivendo Eu escuto ela Então seria essa Yasmini Tolano Perguntou Você pretende seguir A carreira de blogueira Ou só por um tempo? Se a resposta for não Que carreira gostaria de seguir? Te amo Deve linda Manda um beijo Beijo Yasmini E assim Eu pretendo seguir Como blogueira Para o resto da minha vida Com certeza Eu quero seguir com isso Para sempre E... Mas eu não pretendo Fazer com que isso Seja a minha Carreira principal Eu quero seguir Como jornalista Acho que vocês já sabem Eu faço jornalismo Eu curso Esse curso Então eu pretendo Ser jornalista Trabalhar em veículo Principalmente revista E vamos ver no que vai dar Porque as vezes Dá para conciliar Com certeza o blog Com isso É o jornalismo A Bruna Oronha Perguntou Oi Deb Sou a Bruna Do canal do Youtube Aflorando Vou deixar aqui embaixo No box de informações Também o canal dela Eu gostaria muito de saber Qual é a sua série Filme preferido Do momento Tem várias perguntas Então vou responder essa primeiro Minha série preferida Do momento É Game of Thrones É Game of Thrones Gente eu amo Game of Thrones Se não É tipo vida Vida E quando você começou A gravar vídeo Seus pais te apoiaram Eu comecei a gravar Meus pais não me apoiavam Não é que eles não me apoiavam Eles não ligavam Sabe que a grava grava Então foi indiferente para eles A Thais Underline Nick Perguntou Deb O que você pensa A respeito da faculdade Da facilidade atual De importarmos produtos Você acha que os UsiShops saem perdendo Beijos Adoro seus vídeos Vem para São Paulo Então Thais Eu vou para São Paulo Em setembro Como eu já disse no começo Estou muito ansiosa para ir E acho que sim Prejudica os daqui Mas é que Tudo depende do imposto O imposto aqui Em cima de qualquer coisa É muito grande Às vezes é 40 50% Às vezes o valor do imposto É maior do que o valor do produto Então Como nossos queridos governantes Compram as coisinhas dele Lá fora E aumentam aqui os impostos Acho que a gente também Tem esse direito De comprar lá fora Para a gente pagar menos imposto E não ser tão roubado assim Acho que essa facilidade É necessária para nós Apesar de prejudicar Quem trabalha com isso aqui A Astrid DMS66 Perguntou Que cidade que eu moro E mandou um beijo Beijo para ti também Eu moro em Porto Alegre Rio Grande do Sul A Biene Soares perguntou Olá Deve sou de Portugal Que legal Estou quase a começar A gravar vídeos E gostaria de conhecer A sua opinião Sobre como começar Te amo muito Você é linda Manda beijo Gente eu não pensando Seriamente em gravar um vídeo Como começar a gravar vídeos Vocês gostam? Porque eu acho que eu vou gravar Porque aí seria É uma pergunta bem Bastante feita aqui E como eu já disse Eu acho que você tem que Te dedicar ao máximo Na criatividade Na qualidade Não investe Não gasta fortunas Comprando câmera Tripé Isso e aquilo Mas a tua criatividade E a tua boa vontade De fazer De fazer isso Para resolver o problema Das outras pessoas Dúvidas E até na autoestima De cada um É muito importante Então tem que pensar No próximo Para ir para frente A Bessis B Stephanie Perguntou Oi eu sou a Bárbara Do blog Sempre Bárbaras Deve sou a linda Te admiro demais Menina Vocês se inspiram Tem alguém para montar Seus looks e makes Sim é o Bill Cowlitz O cantor de Tokyo Hotel Gente ele é maravilhoso Ele é muito estiloso Ele é perfeito E a Rihanna A Rihanna também Adora o estilo dela Então são algumas referências Assim apesar de Eu achar que não é Tão parecido É uma inspiração Bem forte os dois Para mim E beijo para a Bárbara Gente eu vou tentar Responder agora As perguntas do Face Porque senão O vídeo vai ficar gigante Eu não vou ter respondido Ninguém por aqui Primeira pergunta É da Duda Baldam Oi Debbie Gostaria de saber Como você se cuida Academia, alimentação Em geral No meio da correria Do dia a dia Beijos Linda Te adoro Parabéns pela pessoa linda Que tu é Quero beijos Beijo Duda Obrigada pelas palavras E eu não me cuido É simples Eu não me cuido Eu como tudo Que eu tenho vontade Tudo que me der na cutelha E durmo E durmo Meu exercício é Fechar e abrir o olho É o meu único exercício É terrível Eu sei que eu preciso Melhorar minha alimentação Eu sei que eu preciso Muito fazer Algum exercício físico Mas eu não faço nada A Natashaide perguntou Debbie, tu tem namorados? Quantos? Tenho mais uma pena Gente, essa é minha amiga A Rê Beijo Rê Ela sabe que eu tô Numa situação muito triste Todas minhas amigas namoram A maioria delas E eu não Porque eu me sinto Um ancho Eu estou encalhada Então eu tenho Quantos namorados Quantos eu quiser Quantos eu imaginar Quantos eu decidi Que são meus namorados Só que eles não sabem Desse Que anda tá A Caroline Lourenzi Perguntou Oi Debbie Gostaria de saber O que tu pensa Sobre Porto Alegre Tipo, eu adoro Porto Mas acho que ainda Falta muitas coisas E marcas virem pra cá Se tu pretende morar Sempre em Porto Alegre Ou no futuro Pretende morar em outro lugar Do Brasil Sou de Gravataí E sinto falta De algumas coisas legais Que tem em outras cidades Como por exemplo Starbucks Beijão Beijo cá E sim Eu sinto muita falta Disso aqui em Porto Alegre Tu não tem noção É muito triste E como Gravataí A perna de Porto Alegre Deve estar sempre por aqui Bom Agora vão abrir Algumas lojas Finalmente Aqui Num shopping Que tá Sendo Reformado E eu pretendo E eu espero Profundamente Que abram Além da Top Shop E da Sephora Outras lojas legais E sobre eu Morar fora de Porto Alegre Eu tenho planos Sim De morar fora daqui A princípio São Paulo Mas depois eu quero ir Pra Madrid Muita calma Nessa hora A Mitty Gonçalves perguntou Oi Debbie Te adoro Gostaria de saber Se você já fez amizades Através do canal Ou do blog E se tem contato até hoje Sim com certeza Não só com várias blogueiras Que são minhas amigas E eu considero Conto minhas coisas Minha vida particular Pra elas Mas como várias leitoras Que se tornaram amigas também A Selene Souza perguntou O que está achando a faculdade Você vê muitas propostas de emprego De emprego Eu não digo Mas de estágio É o que eu mais vejo Nossa Tem muita proposta de estágio Pra jornalismo E sim Eu tô adorando Adoro O curso que eu faço A Daia Carvalho perguntou Olá Debbie Tudo bom? Você ama ler Eu sei Mas não me lembro De ter falado sobre filmes E séries preferidos Isso se você ver Me conte mais sobre isso Beijo Beijos Daia Eu amo 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 séries e livros Eu gosto de filme Adoro filmes Mas eu sou meio lenta Pra ver filme Eu não aguento muito não Sozinha Então é terrível Mas minhas séries preferidas Da vida Gossip Girl Tá no topo Amo Gossip Girl Acho que todo mundo gosta Game of Thrones Está a febre agora Mas eu sempre gostei Desde o comecinho Que a série nem tinha sido lançada Mas só os livros Então Game of Thrones Desde o comecinho É uma das séries Que eu tô vendo atualmente Então é isso gente Eu não consegui responder todo mundo Me desculpem Me perdoem Mas é que senão O vídeo vai ficar gigante Se vocês ainda tem outras perguntas Pra me fazerem Ou outras dúvidas Me deixem aqui Que aí eu faço outro vídeo desses Mas eu acho que não vai ser necessário Então é isso Espero que tenham gostado Deem o joinha aqui embaixo Pra mim Me sigam no Instagram Que eu vou deixar aqui embaixo Que é SOSDeb Twitter, Facebook Tudo vocês podem encontrar por aí E a gente conversar também Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau